Você já conhece a Kira Mimos, a melhor loja para você presentear quem realmente importa? Vai lá que tem diversos produtos, como os canecas e agendas e muitos outros com diversos temas variados. Ou você pode criar o seu próprio tema, uma foto de família, logo da sua empresa, foto de uma viagem ou do seu pet. Não importa, é só você mandar a foto para uma das redes sociais que a Kira Mimos está aí mostrando na tela. Ela vai te mostrar como vai ficar o seu produto sem compromisso, sem custo nenhum. Mas se você gostar de querer comprar alguma coisa de casal em mim para ter R$500,00, link na descrição. Não, é porque ele estava girando e não estava embaixo da escada. Ah, tá, é burro mesmo. É só burrice mesmo. Por que tem esse bagulho, então? Ah, não, não tem boss não. Ah, tem cara para invocar, é boss. Ah, tá. Sai fora. Vaz aí. Vou upar. Não vou upar, só que precisa de um farm, né? O cara é o Beyblade, pois é. O cara é o Beyblade, exatamente. Só que o Beyblade ruim. Vou lá buscar uns R$70.000 para upar, aí eu vou para o boss tranquilo. Mas eu vou só testar ele, que eu quero dar uma explorada melhor na área. Vou dar uma explorada melhor na área. E é que eu quero dar uma explorada melhor na área. agora ele não veio mais nossa uma vez em cada mil que desse buí aconteceu agora ele voltou tadinho o 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 sim deixa eu ver o que a gente tem no fundo de cá é isso que a gente quer é vamos ver o que se a gente encontrar algo no fundo e a fonte do mapa não me deixam ir a cavalo porque o que vai chegar aqui o 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